Música Esse ginga me logece, baby Mas eu não sei, baby Onde vi esse ginga me logece, baby Mas eu não sei, mas eu não sei Me fiz só entender, me fiz só entender Mas eu não sei, mas eu não sei Me fiz só entender, me fiz só entender Mas eu não sei o que está a fazer Eu vou enlouquecer Eu não estou entendendo Eu só quero você Não toca nesse bar, não Nada, gente, mundo Uh, yeah Mas eu te digo que eu estou melhor sem ti Baby, eu não quero ficar difícil Se não for loco, nunca vai ser fim Resisto, chegando e não vou desistir É muito importante para mim Não acredito que eu sou de Juana C Baby, eu não sei Baby, eu não sei Donde vi esse xingado Esse xingado em qualquer space Uh, uh, uh Mas eu não sei, baby Donde vi esse xingado Esse xingado em qualquer space Baby, baby Mas eu não sei, yeah Mas eu não sei, yeah Me faz só entender Mas eu não sei, yeah Mas eu não sei, yeah Donde vi esse xingado Donde vi esse xingado Baby, baby Me faz só entender Mas eu não sei, yeah Mas eu não sei, yeah Me faz só entender Me faz só entender Me faz só entender Mas eu não sei, yeah Mas eu não sei, yeah Me faz só entender Baby, baby Baby, vem fica comigo Vou te mostrar como é que é Tu não importa a dança E ela tá me concentra Mas eu acho que não vem Agora nega já vou lá Esse xingado Tá melhor que eu sei Eu só quero já ficar contigo E a mãe sei, oh Eu te quero, eu te quero Ficar contigo na mãe Tá logo se te pego Vou te fazer em pedaço Oh, oh Yeah Ai Se eu tô ginástica Ei, se eu tô com paz Só Ei, tá me deixa louco Ei Mano tá grande Ei Preciso de ser para a mão Baby, baby, sente eu vou me apontar Ei 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 Não tá feliz Não é Joelma, mas é o paraíso Nossa me deixa tudo sem juízo Também já quero assumir o compromisso O teu jangar eu juro que eu preciso Não quero saber do que vão falar Só sei que vão tentar complicar E os cordas tão a se preocupar Mas é do teu lado que eu quero estar, baby Falta levar da Paris Falta levar do mundo que Tá rolando de raiz Eu te jangarei que eu sempre quis Dish 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 Dish